Carnificina está chegando para Malek, o amaldiçoado. O simbionte carmesim está atrás do senhor da guerra Dark F caído, mas não sabemos porquê, não exatamente. No entanto, incursão do Carnificina no reino de Niflém não passou despercebida por sua governante Ela. Isso leva a outro confronto violento entre o simbionte carmesim e as forças da mitologia nórdica. Desta vez, o quadrinho muda de marcha e segue Jonathan Scheid. A jornada de Carnificina nas profundezas do mundo nórdico continua aqui na edição hashtag 6. Embora tenha sido divertido ver Carnificina colocado em um universo do qual, ele normalmente não faz parte. Muitas perguntas ainda permanecem sobre os motivos do simbionte, além dos motivos de outros personagens que começaram a desempenhar um papel nesta série. Mesmo que eu continue me perguntando mais sobre onde esta série pode estar indo, Carnificina hashtag 6 está pelo menos cheio de sequências de ação mais ridículas, o que contribui para uma leitura agradável. A edição anterior focou mais em Carnage e Kenneth Neely, o novo discípulo de assassinato de Carnage. Agora, o quadrinho segue o detetive Scheid um pouco para ver como ele está. Ele não apenas seguiu Carnage e Neely, mas desta vez ele está um passo à frente deles. A questão é por quanto tempo. A história em quadrinhos também fornece uma recapitulação para aqueles que se perguntam quem é Malek. Como ele chegou lá no reino nórdico dos mortos, qual é sua situação atual. Basta dizer que não temos Malek por tanto tempo nos quadrinhos, mas isso não significa que ele está fora do jogo. O foco principal do quadrinho está mais uma vez em Carnificina e Neely, especialmente os temas sombrios sendo explorados com eles. Carnificina a hashtag seis encontros simbionte sinistro descendo em Neely e oferece uma meditação surpreendentemente profunda sobre o tema da identidade. Este é um dos livros mais interessantes que a Marvel lançou em um minuto, e se você está procurando algo fora do caminho batido, eu sugiro que você compre este livro. Quem diria que um livro sobre um cara mal poderia ser tão bom?